Ok, já estamos onde, belhotes? Será que sim? Ai, o pessoal deve estar nas escolas, mas eu cheguei a casa e quero jogar esta situação, não quero saber, porque eu hoje não saio daqui, só sai amanhã, de manhã, de manhã, de manhã, de manhã, deixe-me só fazer aqui uma coisa, fazer isto assim, ok, por aqui isto assim, topo carino, por isto, assim, exato, deixar aqui o like, 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 assim já dá, isto não precisa estar aqui, ok, vamos lá, vou já tirar aí a música, não sei se a malta vai chegar por aí, se não, já quero agradecer ao Morby por ter-me emprestado a conta, não é? Morby agora deve estar a me arcar e eu aqui a jogar, ha! O maior que a gente não sabe, ah, izes, 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 izes é só o que partilhar aqui no Insta, no Insta dos gramas, enquanto eu partilho no Insta dos gramas, vou só aqui às definições, o senhor mórbido tem isto tudo no mínimo depois meto tudo direito como o senhor tem mas preciso pôr aqui pelo menos os comentários altos não é? assim ok, ambiente do estádio ok, acho que assim está bom está ótimo se não gostas, olha foto depois a gente já vê, vamos começar não, 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 não quer sair do jogo não, 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 nada disso nada disso vamos só partilhar aqui isto vir aqui ao início a caminhada, podemos já clicar agora vejo, está aqui na boa, a jogar-se tranquilão a malta que quiser que aparece, aparece a malta que não quiser uma malta também depois chega agora para o almoço oi? dados guardados ui calma aí importa as estatísticas começam começa seleciona uma nova equipa e salta para a caminhada quando é que se anda? não foi o PSG que eu escolhi não sei quem que eu vou pôr ok, diálogo só a inglês legendas desativado isto é o save do do eu não vou pôr eu vou pôr desativado esse lixo bora é que é Pedro é que é amigo não tens aulas tu? caraca eu não consigo desativar isto ok ah telemóvel tirei aqui isso pau ok quer dizer não não há funcionários ah gato eu quando andava nas aulas não via nada disso não é? pô mas é avançar isto sem mais memórias bora pô não há funcionários pô assim assim é de qualidade desativado vamos 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 mas é ouvir isto que eu quero oh então oh 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 não há legenda olhotes eu ativei as legendas oh my god vais-me fazer altf4 eu desativei as legendas deixa-me voltar aqui atrás ai não consigo voltar atrás eu vou fechar o jogo e voltar a abrir no instante ok vamos ver aqui a jogar oh jesus eu vou pensar aqui em após deixar legendas vamos abrir o jogo novamente vamos abrir o jogo novamente então não há funcionários está bem zés partilhem aí a live então vais voltar com o Aerotec epá agora é complicado porque vai sair tantos jogos eu vou comprar o Forza Horizon no Morbi também vai comprar o Wolf vai comprar o Rick também deve comprar a gente deve fazer tanta boa agora com o depois com o Forza vai sair Fifa meu o Aerotec eu jogo mais lá para o final do inicio do próximo ano pois aí é que não é que não há jogos para jogar toda ver e eu então meu inicias Fifa? aí é que eu costumo jogar mais Aerotec rapaz já cliquei pelo abrir nunca clicar várias vezes senão isto buga tudo é para isso que eu não tenho jogado muito Aerotec até eu houve uma altura que estive a jogar muito foi em com em em live mas do zero estava viciado naquela porcaria estava a jogar já foi e agora o meu jogo não quero abrir ah já abriu olha isso abre difícil melhor ainda lá ok Fifa 19 também já fiz já comecei aqui um modo de carreira ah de treinador só para ver depois para me preparar eu só vou começar o modo de carreira como eu disse ahm quando acabar a de pé não tenho pressa não tenho pressa agora é que eu quis jogar o Alex Hunter aproveitar já que o senhor Morby foi muito gentil e emprestou-me emprestou-me aqui a conta para jogar enquanto ele está a trabalhar é por isso que eu estou a fazer live de manhãs acho mas não estava não vai estar aí muita gente está tudo nas aulas mas pronto fica registado que a gente jogou o todo mundo da jornal e também não queria fazer para continuar não maca come on maca Jesus que animal é já vamos ter que continuar e depois realmente as legendas ativas t neuron é a e 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 Acho que está, não está? Posso aumentar aqui mais um bocadinho Bora Já meto as legendas ativas, ok? Não se houve o jogo Mas sim, não se houve o jogo Estás ao vivo, velho? Tu é que não tens som no jogo Eu estou a transmitir o som do jogo Como assim? Não estás a ouvir Não estás, não estás Queres ver o que é disto? Desculpa-me não estar aí Deve ser daqui de Elgato Querem ver? Vai lá assim Pau Elgato, quando eu tenho Elgato ligado, fode-me logo O esquema todo, vai lá agora Já estás a ouvir agora, velho? Já estás a ouvir? Já se houve bem o jogo? Ainda não só a ti Opa, a sério Ah, que estupidez do caralho Por que é que está a acontecer isso? É que não faz sentido É que não faz sentido Hum, what the f... Vou só tirar o OBS e voltar a abrir, ok? Ainda não só a ti Opa, o que é que está a acontecer? É que não está a acontecer Ainda não é que não é que é Não é que é o que é Não é que é o que é A ver A ver já vi que vai correr bem esta situação vocês ao menos conseguem ouvir o som do windows deixa ver o som do windows conseguem ouvir comecei agora a stream comecei agora a stream e já me to irritar ai senhores ai quem quiser aguentar que aguente não esta mais estressado que eu ah se ouves agora alguma coisa do jogo se não tenho que desligar é o gato do cabo provavelmente mas se ouves aqui para andar para o lado e aí a e se vocês ao vivo tipo tic 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 Não se ouve não, não se ouve não Ah, uff, sim, agora já se ouve, velho Agora já se ouve, não venham com tretas Ok, deixa-me só por aqui o português agora, onde é que está, ai, já sei, português de Portugal Agora já se ouve, não venham com tretas Ou agora, quer ver se não me engano é mudar de... Aprece-se as legendas ativas, não é? Eliminar aquele modo de história, aquele de journey e começar outro Ficarei um bom tempo a jogar aqui o The Journey E às três sai o Spider-Man A batalha é contra o Rhino Falta-me só um vídeo, a gravar um vídeo para acabar o jogo O jogo foi muito da ficha Spider-Man, acho que gostei do Rhino Quem não pôde jogar tem que ir jogar, pô O jogo está magnífico, valeu a pena Ok Ok Ok, jogar Avançar Nova caminhada Agenda de ativo Aqui vou desativar esta parte aqui Avançar Se estabelecer antes Deve ter eliminado a outra, não? Primeiro Não sei, olha, já estou confuso Vai ser agora Ah Ah Não é assim Não é assim Alex Isso poderia ser bom para você Você poderia deixar o MLS à luz É uma chance para um novo começo, filho Pessoal que está aí Já conseguem ouvir o jogo É como um mundo diferente aqui Eu vi o Voyage na TV Bênis Falei que você ganhou Mano, obrigado por ter me Swap shirts depois do jogo? Eu vou ver o que eu posso fazer Mas você está jogando fora da sua mente, mano Só mantenha o bom trabalho Não se torna muito louco por essas luzes de Hollywood, ok? Dad You're telling me this is my sister They know you played Yeah, it's in the blood All I'm doing is fighting every inch of the way To play the game I love Well, well, well Look who's back from La La Land Everyone is waiting for me to be the next Alex on turn It's time to stop and try to make everybody laugh It's time to start earning some respect Apparently some of the big guns in Europe have been sniffing around you Atletico PSG Buy it Alex This is Beatriz Villanova I'd like to talk to you about your future As a player As a person As a icon As a icon As a icon As a icon Enganei-me, enganei-me, não é isso o que eu queria. Ui, como é que é o malting? Hunter, tenha um bom match. Está tudo bacana? Já estou a ver, já estou a ver. Já, já, é o tempo de nossa boa. O árbitro é o mesmo. O árbitro é a cara do treinador de que a gente pode escolher de modo carreira, o Hurtado. Sério, aproveitaram. Mas o balde é feito de coro. O ralba está tudo chegando, já está lá. Ai, capi. Pum. O que o Fifa fez aqui, está muito louco. Está mesmo feito para a gente marcar, não é? Claro. Aí, como é o golo? Jim Hunter. Ainda vamos jogar no... Está muito bom, muito bom. O Fifa teve feito esta porcaria. Ah, mas isto é com a equipa toda. Eu só queria jogar com o Hunter. O Hunter, não. Está muito bom, não é? O que foi o momento para o Jim Hunter. É o seu objetivo de 100 carreira. E foi certamente valendo esperar. Ele o pegou tão delicado. Quando ele está nesse tipo de forma, você tem que perguntar por que ele não fez o jogo para a Inglaterra. Ainda não. Vai daí, velhote. Tira, 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 tira. Ai, ai, ai. Ai, falhou. Oh, isso foi perto. Isso foi tão perto do posto e o guarda foi derrotado. Ai, velhote. És muito mal. Vou deixar de ver. Com o Lewis. Agora o Lewis. Oh, ele não vai jogar. Oh, velhote. Come on. Hunter. Hunter não. É Hunter também, né? Jim Hunter. Oh, come on. Bora. Isso. Ok. Bem jogado. O guarda foi fora. Vamos ter uma jogada. Com o Green. Aqui está o Roberts. Lewis. Lewis. Vai, 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 vai. Ai, velhote. Não entra. Sim, isso é uma boa garantia. Bem, como sabemos, o jogo lindo sempre está evoluindo. E parece-se que é mais um horizonte. Para mais uma outra mudança. A FIFA anunciou que para a World Cup 1970, eles vão introduzir cartas reda e yellow. Vai ter yellow cards quando pela primeira vez o futebol tinha cartões amarelos. Porque sim, antigamente não havia. Não havia, só havia cartões vermelhos, acho. Um bom pass. Agora, então, pode acabar com ele? E um ótimo trecho em sua área de penalti pela defesa. Ok. Oh, não. Não, não, não. Eles ouviram a jogada lá. Vamos lá. Vamos, meu. Ai, velhote. Se abre o melho. Ai. Que gol de barilhotes. É... Newcastle. É onde o nosso avô jogava. Nice. Oh, o replay mostra que o jogador não tinha chance. Já havia replays naquela altura. 2-1. Há aberto o jogo novamente, realmente. Lewis. O Coventry perdeu o balão. Lois. O Coventry perdeu o balão. O Coventry perdeu o balão. Lois. Ele está atrás deles. E ele tenta derrubar o aumento da defesa em sua número de setores. 2-1. E não há mais jogador de scoreiro que Hunter. É o jogo. Ele vai dar um jogador de Hunter. E uma jogadora que vai de 101. O jogo tem um jogo mais ou menos. Bom, meu. Estamos bem divertido hoje. O score foi agora a 3-1. 3? 3. 3... Ele é o truí, truí. Oi? Oh Jesus, vem. Mais gado, bora. Ah, mal passo. Bora. Calma. Oh Jesus. Passa aí esse, o homem ficou com a bola, não sério? Aí, abelhado. Como é que é, Martim? Não tive balas, ganhou uma camada, obrigado, amigo. A equipa que jogas, o alvo é, o alvo não é igual. Ah, ok. Não sabia, não sabia. Antes do Newcastle, eu não gosto do Newcastle. Tenho uma amizade especial pelo Newcastle. Especialmente há quatro, pai, quatro anos atrás, quando jogava lá o Cabela e... Agora, Lewis. E outros jogadores. O... Quem que estava lá... Na Belize era um careca também. Acho que eu. Hughes. Acho que foi no FIFA 14 que eu fiz um modo carreira. Fiquei bué fã do Newcastle. Agora, Roberts. Com Lewis. Ah, Lewis. Tira. Vem. Cabeça. Tira. Ai, 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 ai. Tome todos borradinhos. Tome todos borradinhos. Sai dai. Oh, oh, oh. Este Luis está sempre a perder a bola. Ora, está o outro lá dentro. E, sim, é um gol. Oh, meu Deus. Que eu gosto tanto de fazer estes longos shots. É a minha maneira de jogar. É passar ali na... Pum, matar. Adoro long shots Cuidado é nossa Vai Brown Quebra a gente Acabou o jogo 4-1 para nós Para mal Vamos a bola para casa Os árbitros Os árbitros são os treinadores Se vocês conhecerem e jogarem mal de carreira Sabem que os árbitros são os treinadores Espero que vocês tenham gostado Obrigado por nos reunir aqui E espero que vocês veem novamente na próxima vez E tudo chega lá Mas quando eles andam Fogo Obtenido ao servidor por favor aguarda Boa tarde Guarda 10 O que? 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 Especialmente Está a ver música A GUSTA A GUSTA A JOURNEY A JOURNEY O CHAMPION Meu Deus A JOURNEY Você vai ter a confiança para se moverá em seu potencial completo As mulheres aqui são as que queremos entrar para França Mas para chegar lá você tem que ganhar Cada dia Butterflies, certo? Eu os odeio. Eu não me senti assim desde o meu primeiro dia com o programa de desenvolvimento. Eu não acho que eu posso jogar uma bola agora. Olha, é legal. Todos aqui estão nervosos. Mesmo você? Tchau. Um pouco? Sim, claro. Você fez uma impressão contra a Alemanha. Eu sei que nós não ganhamos, mas você mudou o jogo quando você chegou. Sim, mas isso não é um amigo, é? O que é isso? E eu sou o mais jovem aqui. Você está tentando me sentir velho? Não. Você está pronto, Hunter? Estou chomping na vit, coach. Ok, eu vou mostrar-me. Mulheres, aline-se com os cones. Passos de passos. Então, quem quer treinar hoje? Não responde a isso. Vamos lá. Nós estamos nos suplentes. Temos que ganhar o 11 inicial, vejo. Ela é o quê? Ela está na seleção dos Estados Unidos, certo? Tem que começar o treino, bora. A gente, não. Não enganei-me Ok, excelente, nice Continuar Ui, atirou o alvo Uuu, tudo estragando Aish, velhos lirados Ok Oh, ai cá Isto vai ser tão mal Oh, mano, vai para dentro Ok Ah, velhos, isto vai me estar mal Aish, horrível Repeti mais uma vez, bora Bom, este até partiu algo Ai que amém Uma está lá dentro Aish Não tem um remato assim Muito forte Come on Não posso dar muita força Ok, vamos continuar Vai assim mesmo Cortes de carrinho, bora Vem 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 Em Vem 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 Aic Vem 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 Obrigado por seus esforços. Pode ser mais fácil entrar no 11, mas os salários e os bons são inferiores. Qual equipa é que eu vou escolher? Adivinha lá qual é a equipa que eu vou escolher? Eu acho que vou escolher. Eu uso uma Zé. Ou Everton. Ou é o Wolves. 10. Para mim é ou Everton ou Wolves. É porque tem os portugueses. É o Wolves. Eu acho que muita gente vai fazer o Wolves, mas eu estou-me a cagar. Bora, vamos para o Wolves. Num de espírito santo. Eu sei porque mesmo quando eu estava no Porto cheguei. Oi! Você sabe o que é pior do que estar tarde para treinamento? Slippando no chão e acabar com a temporada. Michael! Por que você está tarde, de qualquer forma? Bem, eu só vim de uma reunião com o Roger sobre oportunidades de investimento. E, sabe, você tem que especular para acumular e tudo isso e tudo. Certo. O que você está fazendo aqui? Bem, eu tive algumas reuniões com o meu próprio. Com meu cliente número um. Ah! Você é o único cliente, quer dizer. Mas você salvou o melhor para ultimamente, não é? Isso é o que você fez. Ok, então o que é? Porque eu tenho que ir para treinamento. Ou realmente, o Butler vai me matar se eu estou tarde. Dani, eu sei que a semana passada não foi como ele planejou. Não significa dizer que você não é um bom jogador. Só que... Precisa de tempo para trabalhar. O que você está tentando dizer, Michael? A verdade é... O clube está em duas minas sobre você. Não, 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 não. Isso vai ser a minha temporada. Eu vou levar este time para a glória. Isso é o espírito. Começando com a pré-season, ok? Estão bem? Vá e mostre a este clube que você é indispensável. E lembre-se... Você é o meu cliente número um. Dani? Sim, o que? Treinamento? Oh! O Butler vai abrir a minha cabeça! Eu não posso encontrar outro trabalho. Tchau! Tudo bem? Já jogaste aqui o... Dado de ordem. Vamos fazer os treinos. Bora. Ah... Sessão... Não, não, não... Ok. Nice, amigo. Então, mete isso no segundo monitor, no segundo monitor para não veres velho. Há, depois, já sabes a história toda. Isto é que é o... O jogo da rabia? Ai não. Isto é um mini jogo. Tipo foçal. Tá, ei? Ai ai. aí agora é nossa vez a culpa olha eu te fiz a estrita ai 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 tira tira o maior mais aí a nossa Isso é difícil Fiz assim um mini jogos destes Vamos lá, está fora Fizessem tipo mini jogos destes Tipo Pro Club Só com estes jogadores Não, não vou fazer nada deste ano Ok Mas para ti, para tu jogares? Oi, oi, calma. Ah, velho, ó que não fiques à minha frente. Calma. Puma. Depois é eu, eles não podem defender com as mãos. Se não... Ok. Passa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Defende, 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 defende. Isso? Oh, meu Deus. Já tem as quantos pontos? Está o 7? Espera aí. Ai, os tomates. Bora, bora, vai lá, vai lá, vai lá. Ui. Uma, quatro, dois. Uma, quatro, dois. Oh, já, já estou a provar. Já estou a provar, meu. Oh, come on. Ok? Oh, Jesus. Ok, nossa. F*** você, cara. F*** você, cara. Oh, nossa. É Dildos. O que? De um. Um estranho, um estranho. Tem que continuar. Veja, um estranho. Come on, um estranho. Eu escolhi o Wolves já, do William. Ah, está lá dentro. Ok, até o Shing. Ok, continuar. O Shing do William foi para onde? Para o Wolves? Ah, eu pus ele no Wolves. Eu podia escolher e... E pus ele no Wolves. Por causa do espírito de Cento. Boa sessão, rapazes. Se é assim que vamos treinar, as coisas são lucas, você sabe? Bom, você foi o melhor de uma série sólida hoje. Tenha-se. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser no banco. Eu vou te dizer, pai. Você vai ver que os preços aumentam em um mês. Dois tops. Tudo bem, amigo? Então? Temos um negócio? Dele. Tivo! Tivo! Tivo. 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 Tivo, tivo. Tivo. Macmillan's? Macmillan's fish and chips are Millie's like the place we used to eat every day Millie's! O mesmo? Isso é ótimo! E eles te dão uma escolha entre um comercial de radio e uma foto de foto para ads em print Como... você sabe como é Que vai ser? É melhor os colegas não ouvirem, eu te digo Basta a sua reputação, poucas trofias, poucas mais meninas no jogo, e o Williams vai ser um nome de casa Talvez esse é Addy Dash agora? Talvez sim, mas... Dany boy, as pipas, as pipas estão chamando! Oh, olha, é Roger the Dodger, não é esse manager extraordinário? É Ringo Oh, sim, eu tenho que pagar, claro Ninguém nunca chamou você Ringo, você não pode apenas fazer o seu próprio nome, não funciona assim Você... é o que todos os homens me chamaram na escola Quando? Quando eu estava jogando os trombos? Olá, é de... Você jogou o Triangle uma vez na escola, e você fez isso errado? Não, eu... foi duas vezes Então, como é o negócio? Na verdade, muito bom, Michael Roger aqui... É Ringo É um novo endorsement Macmillan's fish and chips Nós costumamos comer lá, todo o tempo no dia, não é, Roger? É, Ringo É, mas falando de negócios Eu só tive uma reunião no diário sobre a sua extensão de contrato Eles são o último jogo de pré-season Então, joga a sua pele no Oriente, e nós poderíamos estar em negócio Ah, sem pressão, hein, Paul? O seu futuro depende disso, Dany Ui, temos de fazer um bom jogo, então Temos de fazer um bom jogo, então Bora, let's go Vem que é caráter Mais uma sessão de treino Ah, isso vamos jogar com várias equipas, nice Equipa do Alex Hunter Alex Hunter irá jogar um dos melhores clubes europeus Às tuas escolhas Não, 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 não Ah, pois é Tínhamos estes três clubes, não é? E eu escolhi... Não me lembro do que é que eu escolhi Ah, não, velho Ah, eu vou escolher o Atlético, não gosto do Bayern Estou traumatizado de ontem, velho Tu achas que eu vou escolher o Bayern, tu és maluco Eu acredito que todos nos sentiremos restos e estamos prontos para trabalhar Ah, vai melhor, tu já percebi Hoje, nós treinamos fortes Estamos no Onze Inicial do Diego Simeone Por isso, temos de continuar, velho Bora Esse Alex muda de clube com... Muda de cuecas Não, ele foi emprestado ao L&A, né? E depois foi transferido para uma equipa que a gente escolhesse Destes Agora, não sei se ele vai para o Real Madrid Se mantém isso aqui no Atlético Não faço a mínima Não faço a mínima, velho Bora, temos é que marcar golos Ah, não dá para jogar só com Alex, não Isso eu enjoo Não Não Não, acho que aqui não dá Só quando houver jogos mesmo é que dá É que eu não quero controlar a equipa toda Quando houver os jogos a sério Bora Bora Ai ai Calma Quem é que tem o Oblak? Espera bem que seja eu, né? Bora ele, mar Calma Vem Estão a brincar? Com a vó Ah Estão a brincar? Oh, shit anda lá Bora Estão a brincar com o fogo Então, então Vem cá com o fogo que eu vos digo Ok Bora É isso Para aqui Tem o Forza Horizon Já fiz esta reserva Ou o rato Ah, já ontem a stream da Eleven Sports Uma delas Estava toda fudida, meu Já não lembro qual é que foi Estava com um break ou o que era Tipo, não era? Não sei se era do Ajax Acho eu que era do Ajax Estava toda fudida, meu Olha, me dava louco Eu estava a ver o Ajax E aquilo acertava todo aos Mas não é aos todos os tipos de Falta de ligação Nem nada disso, é tipo um Breaks mesmo tipo Mini Breaks, está a ver? Ficava desfocada Sabe o que? Nunca tinham transmitido um jogo Ah, isto é tudo jogo de dinheiro Não é? Quem dá mais É quem fica com os direitos Ponto Ais Oh Jesus Ah, eu sei onde é que costa Quem é que eu tenho? O Gelson Martins e tudo De velhotes Por que é que eu não tenho O Gelson Martins? Por que é que eu quero o Gelson Martins? Olha, olha, olha Uma grande acordo Oh Jesus E ai, a Gelson Coitado do Gelson Já foi para um bocado Ah, é triste É um bocado triste Oh Jesus Bora Ah, come on! Isso Ah Bora Vem Não, era para esse Era mais cheio Não Ok 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 Tira Ok 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 Agora O Não É O Pera aí Que eu não consigo ler Quando houver um fórum Tem Um Oh Não Diga Que A O 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 Ai, acho que cagou o belhote, zéria? A mesma vez, não marcava eu, eu tinha que marcar eles É bacana, é bacana Eu vou comprar, pá, vai ser o meu primeiro Forza que vou comprar Já joguei os outros, mas não tinha comprado Vai ser fixe Dá para fazer aí um, depois um coisa com a malta O Morgan também vai comprar, o Wolf também vai ter Não é barato, é para aí, ah Eu na Instant Gaming está a 47 euros ou 49, está sempre, sempre está mais barato Ok, estamos terminados, obrigado a todos, senhoras e senhores Um pouco de flash, não é? Esses superagentes são todos os mesmos, fazendo tudo para conseguir o que eles querem Vamos dar-lhe uma chance, sim? Vamos lá Alex, você é tão boa de ver com você A senhora Villebea Este é o meu agente, Michael Sr. Taylor, a força detrás das estrelas Eu tenho seguido o seu trabalho há muitos anos Um nutricionista de braços, Alex, é um prazer de encontrar-te É preciso me descalçar Eles fazem um escala de ceviche que é simplesmente não paralelo, eu recomendo O que é isso? A senhora? É claro Alex, eu tenho certeza que como o Sr. Taylor pode já te disse Tem um momento em uma carreira de jogadores Quando eles transcendem o esporte em que eles excelam Eles se tornem uma marca dentro da sua própria direção Eu acho que Cristiano Ronaldo, o CRC Cristiano Ronaldo, o CRC Mas, isso é só possível se você tem a equipe correta da direção E assim como a direção Alex já tem um equipe por trás dele Um homem não constitui um equipe, Sr. Taylor Um jogador como Alex precisa de um equipe A equipe precisa de um equipe por trás da sua carreira Nós não conseguimos tanta atenção em todos os nossos clientes Só os especialistas Alex, minha equipe e eu, a Vila Nova e Associates Podemos oferecer você a chance de se tornar mais do que apenas um jogador Como um robot com os dólares em seus olhos? Um icono, Sr. Taylor Por favor, faça um momento para pensar sobre isso Eu entendo que é uma grande decisão, Alex Mas, eu tenho que tomar isso se me desculpe É um bocado, não é? Max, sim, estou com ele agora Como as coisas progressam com o Sr. Joshu? Eu sei Parece que ela sabe o que ela está falando O que você está falando? Michael O que você está falando? 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 Eu tenho que sentir que talvez seja hora de levar as coisas para o próximo nível, você sabe? Você não acha que eu posso levar você lá? Pea pode ser bom para nós. Você pode trabalhar juntos. Você realmente acha que ela tem alguma intenção de trabalhar comigo? As soon as ela derrota na porta, ela vai tentar me pegar. Você marcou minhas palavras. Agora, isso é um caminho que eu não posso seguir. O que ela te oferece, vai levar alguns grandes sacrifícios para a sua parte, sim? Você precisa estar pronto para isso. Os primeiros não são maiores, Alex. Mas, às vezes, temos que deixar o passado Mas, eu tenho que ter cuidado do futuro. Vamos chegar aqui para trás. Esticar-me. Isto é só filme agora. Eu gosto. Não estou a dizer que não gosto. Não estou a dizer que 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 não estou a dizer, mas um dos melhores jogadores do mundo. Ok, então. Eu sou o sultan do Stepo vs Cristiano Ronaldo. Ah, talvez nos seus sonhos. Ah, fácil. Alex Hunter. Sim, sim, sim. Você deseja, irmão, você deseja. Você vai dizer isso quando nós achamos você no Tokyo Internacional. Oh, man, behave. Você sabe que esse truque tem o nome. Oh, vamos ver, vamos ver. Parece que o plano está funcionando, não é, Alex? O pai disse que você estava cair na paredes de volta e esperando para ouvir sobre a equipe de qualificação. Bem, o plano estava funcionando, pai, até que você trouxe isso. Então, pai, você está vindo para assistir a semis? Você tem um grande amigo tão estranho? O trabalho de scout nunca foi feito. Ele é algo, isso é certeza. É isso por que vocês não falam mais? Sim, sim, você pode dizer isso. Bem, nós melhoramos ir embora, filho. Oh, tenta fazer uma olhada. Minha clocka está no lado. Vocês lads devem ter uma resta também. Lads têm grandes matchs que estão chegando. Double awkward? Ok. Ok. Ok, eu sou um futebol? Sim. Ok. Ah, esportes? Ai, ai. Ah ok, já está Pronto Estava aqui tão atento a alguma coisa Ok, bora Agora avançar para toque Ui, aparência Está bem melhor Agora, mas é a aparência de quem? Do William Guarda-roupa Melhor de sempre de vermelho Ui, isso é um bocado de pano Parece um pijama Maca, que anda seca isto do Tony é sério Como é possível, não tem dinâmica, a história é só palha, incrível Pá, Yavin É o que é Palha Ah, também não vou perder muito tempo aqui Ah, está bom, está ótimo Está, estás, estás bonito Olha, olha O quê? Está bem, está a ser Ai, quer é, quer Saiu? Ai, melhor Quero é que eu fiques mal Mas Assim parece o Elvis É este mesmo Tudo puxado para trás Dá para virar Dá para virar Ó Escorpião Ok Espera aqui Vou pôr Encher tudo Cheio da Cheio da Cheio da Tatuagem do homem Engandei-me Calma-se Oi, aqui O comentário Espera aí Deixa eu lá ler Os gajos Estiveram Um ano Mas Foda-se Agora Está uma voz Alguém Leve esta Merda Atrás Do barro de câmbio E me lhe vai meter na cabeça Pinta o gajo Pintar mesmo Vai pintar Fica todo pintado Isto aqui É o braço O braço direito Mas o dele Ou o meu Olha Deve ser este É uma coisa que eu não gosto É estas tipo Tatuagens tribais Se algum dia fizesse Não fazia Uma destas Não gosto Só eu que não gosto Não acho piada Estas chanas tribais Está feito Fica assim Ok Assim depois não se vê as tatuagens As boteiras Não Mas que chamei a atenção Não é Deve ter a chamar a atenção Não Não és Sou uma merda Oh Não entendi Ai as do Messi Não As do Messi Vou meter as botas do Messi No Cru Ai Estas viores Vai ser as viores Para chamar Esquece Para me chamar a atenção Pronto Está feito Ficar aqui parece-me Palhaço Pronto Está ótimo Objetivo Ok Agora avançar América Verso O Bora É Este Temos Deu O nosso Melhor Para ficar Na equipa Senão Estamos F*** Controlar A equipa Jogar Com o Willim Só Jogar Com o Willim Eu neste modo Não gosto De jogar Com a equipa Toda Eu acho Que isto Ai ele Assim ficou Com o cabelo Até todo Janata Eu acho Que isto É lendário Deixe O que é O que é Isto é Objetivo 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 Obter uma Votuação Do jogo Média 7.5 Danie Na época Obter nota B Ok Vem 8 Bora Avançar Oi México E o resultado é importante hoje Para decidir que time vai entrar na final E claro, todos esses jogadores Dani Williams, incluído Vai ter um olho na grande saída Para começar a sessão de Premier League E ninguém quer descer Um gajo vivo, então ele vai ser eager de se impressionar aqui hoje. Aqui está a equipamento americano. Provavelmente um dos dois menores de fronteira irá por trás do outro e aumentar o midfield quando necessário. Quero ver como é que está o... Espirito Santos, se eles fizeram bem a cara dele. Treinador Nuno. Podiam pôr Nuno do Espirito Off The Central. Podiam ser 3-4-3, não é? Se os jogadores estiverem por trás da batalha. Sim, eu acho que o Nuno poderia ser algo que o manager quer dizer. O escorpião ficou difícil. É um animal que eu curto pôr aí, o escorpião. Escorpião. Ora. Ai, eu não gosto nada desta câmera. O Morby me mete nesta câmera e eu fico lá com comichões. Ai, mas fico mesmo. Eu pôs, eu pôs, eu pôs, eu pôs meti isto como ele gosta outra vez. Se não, dá-me, dá-me um chumbo. Não, tem que ser este, está pré-definido. Não consigo jogar. Eu gosto de ver o público lá, lá. Ah, a lot of steak and a lot of preparation got into it. Should be a good one, this. A good one, this. A very good interception. Bernard. John Moutinho. Well, they're in a good position here. John Moutinho. Ui, ui, tira a bola. I think he saw the look from the other player and saw where the pass was going and read it. John Moutinho. Here's Williams. Ah, bom passo. Sim, sim, velho. Muito bom. Realmente. Ai, meu Deus. Ai, Rui Patricio, pega-me mal nesta bola. Oh, nada de errado com isso, was it? Eu pensei que ele ia score com o header, mas... Top keeping. John Moutinho. Aqui é o Danny Williams. Moving forward with some danger to the position outside of here. Just working away to try and find a opening. Vamos for the ball. Passa a bola, meu. Que lento este. Oh, tio. Ibarra. Ibarra. Martinez. Mas o outro cara parece-me um Monteiga. Vamos para ele. Ah, Galo, Galo e Galinha, velho. Ah, o Galo também veio para cá. O Galo é feitiço e o jogador também, né? Joaquim Galo. Ele tomou uma chance lá, realmente. E eu não acho que isso pagou. O Galo é Galo. O Galo é Galo. O Galo é o tempo que já estávamos, mas o Lacrosse fez o jogador tão possível. É, ele ainda é um dos melhores lugares do futebol. E acho que os apoioadores gostam. Espeitável jogador. Espeitável jogador. É um comentário sobre Dani Williams, Alan. Nós mencionamos que ele chegou ao semifinal da Liga Cup na última temporada. Mas é um pouco de fazer. Talvez nós aprenderemos mais sobre ele agora e nas semanas. Sim, por todas as contas, ele é esse tipo de personagem que precisa ser garantido. Precisa de armar e de pão, mais que pôr o lado. Como é. Mas se ele tratou-se bem, acho que ele é um valorável em este grupo. Eu devia ter chutado em vez de... Vai, 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 vai. Fora. Isso. Chuta. Vai lá, Ivan Cavaleiro. Mais fácil. A assistência é logo assim, velho. Porque ele tinha que ter um pouco de ele. Não tinha que ter. Não tinha que ter. Toma morre. Por. Então, fora vamos, no Federal. No caminho de Jesus. A um ponto de altura. O bem! O bem! O bem! O bem! O bem! Peça! O bem! Rodrigues, Uribe Pode haver uma chance aqui Eles colocaram a bola em uma boa área Eles colocaram a oposição Pedalando um pouco Certo, bem longe do gol Bernard Giamutinho Giamutinho Williams Diogo Jota Que carassas E aí, vem Moutinho Moutinho, com boa visão Ah, Moutinho Mas hoje Moutinho Ele faz a transição acontecer rapidamente Ah, olha para isso Que aleijados, meu Não tem minha posição Tem que chegar Ajudar esta equipa Delejados Tem que descer Delejados, meu Tem que descer Tira Hi Claro Vai Vai Fechou bem. O jogador tem uma tarefa fácil. Rui Patricio. E essa é a espalha do refeiro. Rui Patricio. Olhe o Rui Patricio. Começou a segunda parte deste campeonato no grupo. Bem, foi divertido. Vai passar a bola, meu. Passa a bola, meu. Fazinho. Ah, foi um mau passo agora mesmo. Tira, tira a bola, tira a bola. Tira. Uribe. Ai Patricio, defende uma bola, Patricio. Come on. Nossa. Tem que continuar jogando como eles estão. Estão jogando algumas boas coisas no momento. Acho que é uma boa performance, não é? Alan, de ele na primeira parte? Sim, ele subiu para a marca na primeira parte. A primeira parte, apenas quando a sua equipe precisava-lo. Apenas quando eles estavam procurando um equilibrador. Interessante de ver como a segunda parte continua agora. Faz duas assistências. Ibarra. Ibarra. Então, a corna passou. O que foi de velho? De ? Ibarra. A corna foi. Ah, esta o nó se tornou errado. E é um gol? Ai meu deus, ai meu deus, esta equipa de aleijados mesmo. A população sente o momentum aqui, e eu quero ver o seu time fazer a maior parte disso. Eu quero jogar no meio. Não é realmente um caminho, pobreza. E aqui está o golpe. Um bom parque do jogador. Tem que ser este ponto todo de lança a mexer, senão... Não é para isto. Ficar o jogo e tal. Ó... Eu não pedi a bola depois de passar-lhe a bola. Ibarra. Eu vou ter que me manter em posição se não perco ponto. É uma boa ataca em jogo. Bernard. Que bola foi essa? Sério. Isso é uma ótima intercessão. Ainda há 20 minutos para ir. Você vai. Estou capaz de cortar isso. Tem alguns movimentos fortes. Ainda há um perigo aqui. Depois dessa descoberta. Está funcionando. Não conseguem fazer um passo de jeito, meu. Ai... Assim é complicado. Ainda há um perigo aqui. Aquele só sabe passar para trás. Parece... Parece o Danilo. Oh, Cassius. Ainda lá, mano. O Danilo. Olha para isto. Não sabe fazer um passo. Eu não falho um. Eu falho um logo cinco ou seis. Especialmente aquele doze. Agora, pode ele pegar eles? Agora, pode ele pegar eles? Aguilar. E a Aguilar. É o mesmo aguilar. E a Aguilar tem, eu sou-o. Mas depois de publicar. Vai terminar o trabalho. Aqui está o Danilo. A Fui na pessoa. É o Danilo da Aguilar. Foi. Mas no final, foi o Danilo da Aguilar. Mas no final, foi o Danilo da Aguilar. Foi o Danilo da Aguilar. A minha. É Deus. É só passar um pouquinho. É só passar um pouquinho. Os perigos. É só passar um pouquinho. A Develop. É muito perigosa. É muito perigosa. Vai-se por ali que está fora do jogo. Olha para isto. Olha para este animal. Eles não identificam. Isto sempre me irrita no FIFA. Bem, isso confirma-se o final whistle. E certamente não é o resultado de Danny Williams e seus companheiros que precisavam. Eles falaram de uma assistência e os outros de lixo. Não foi um mau jogo. Estou aqui com 7.6. Fiz uma assistência vezes duas. Quebra o impacto e vencer o encontro. Olha a paciência. Se este Patricio defendesse alguma coisa, não é? Não defendo nada. Mas estava tudo verdinho, pá. Agora é a vez do Hunter. Vamos jogar com o Hunter agora. Provavelmente. Vamos fazer aqui o Hunter a nossa maneira. O vestido está bom. Vou só mudar o cabelo. Vamos fazer assim. Ok. Já está bom. Para. Agora. Ao menos aqui vou ter jogadores de jeito. Acho eu, não é? Ia contra as ventas. Contra o Ronaldo, velho. Contra o Ronaldo. O Reinaldo, meu. Não. E vamos estar a jogar ao lado do Griezmann. É só para mim que a live está a travar. Deixa eu ver se estamos a ter queda de frames. Vamos. Vou pôr isto aqui. Não. Quase os perdidinhos. Não. É para mim só ali no browser que está a falhar. Vou jogar com o Hunter agora. Ok. É bom almoço amigo. Vou tentar divertir-me nisto. Agora. Avançar. Ai ai. Avançar. É. 2- partir. Tudo certo. É, so o totally de novo. É, o Cara 아닌 presidente é, Antoine Griezmann. É認om que... No passe. Está muito bem considerado na NBA Team jogador. Está a gente avalar. Edito, temkommen de todo. Para Cristiano Ronaldo. E faz bastante Godias e eu tenho muitas tục. Tudo cresceu emolos. Quando você vê a queda bl 증 mas. É. ... O que é isso? Não! O atleta vai para a linha Madrid. 2 bancos de 4. 4x4x2. Sim, como sempre era. Não vejo muito tempo nesses dias, mas isso é uma formação clássica e realmente capaz de causar problemas aqui hoje. Gelson Martins. Atletico Madrid. E eles conseguem sair. Gelson Martins. Alex Hunter. E há algum backup para ele nessa posição. Ui ui. Ui ui. É isso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Gelson Martins. Verão, não sei se quiser passar ali, aí. Ah, é o que vai passar ali? Reflexei por trás, uma corrente, decidiu tomar uma corrente essa vez. Dybala, Matuidi, com o balanço... e chica! A cor agora para Juventus Ele colocou a cor na cor Cleared bem longe do gol É Matuidi, que faz a bola com a bola no seu lado Ele pode chegar agora Sandro Ele já fez isso bem Não é como ele, para jogar a bola direto para a oposição Posso ir puxar o jogo? A gente pode ir puxar o jogo A gente pode ir puxar o jogo E eles podem puxar bastante forte aqui Hunter Griezmann Ai quase Griezmann Quase, quase Griezmannzinho Aqui é Williams Medivinathia Sami Khadira Ok Ok É não é um comum para Atletico Madrid Com a competição com Real Madrid e Barcelona É não é um comum para eles terminar a temporada Trophy-less E eles tiveram momentos, bons resultados E eles tiveram Alex Hunter Que veio para a bola Ele foi bem, eu acho Para um jovem jogador Ele precisa de apoio E muitos dos seus time-mais Eles foram perdidos E eles deveriam ter feito E eles têm que fazer melhor Esse ano Hunter Aqui é o chão De distância Jelson Martins E eles E eles Ele ficou muito behind that header as well. Eu acho que ele pensou que ele ganhou, mas o keeper tinha outras ideias. Aqui é Douglas Costa. Sami Khadira. Douglas Costa. E aí ele vai para o lado lado. Muito bem-vindo. A piece de goleza como ele pega o cross. Foi um privilégio estar aqui para este pré-season no Japão. Muito bem organizado. Grande atenção para detalhes. E grande hospitalidade. Sim, definitivamente Martin. Nós gostamos disso. Eu acho que os jogadores também têm. Entre os matchs, eles vão sair e realmente experimentaram a cultura deste país. E é um torno muito bom todo o mundo. Agora é com o Hunter. Ah, a máquina não está conseguindo fazer passe de mel. Que nojo. Chega de um palão aí. Alexandro. Alexandro. E agora está procurando algum apoio. Douglas Costa. O Hunter. Far too close. O cross to the keeper. Ai, ai, ai. Nós temos dois minutos adiores. Hunter. Está aberto para o Griezmann. E agora o golpe. Ai, ai. É um corner para o Atlético de Madrid. Ok. Aqui é a Eva Fernandes. Ok, a primeira parte já foi. Ok, a primeira parte já foi. 0 a 0. Aqui nós vamos para a segunda parte do segundo jogo. Na segunda parte do grupo. Estou esperando com isso. Foi um trabalho muito perto. Então, vamos ver se continuar na segunda parte. Qual é? Saúl. José Maria Jiménez. Juan Fran. Jelson Martins. Talvez ele só me desfilei um pouco lá. E depois vai para a oposição. A desafio em cima. Vamos lá. Vamos lá. Coloque a bola. E isso está lidando com o problema. Bem, ele está no jogo, não é? Isso é o melhor que podemos dizer para ele. Mas não tudo o que ele tem tentado está fora. Bem, vamos lá. Ele não jogou muito bem. Tch. 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 Tem uma mudança aqui. Corneio tomado por Koke. Alec Hunter! Tem outra corneio. Corneio de Koke. Jimenez. Hunter. A peça está! O que é o Jax? O que é isso? O que é isto e marca? Ele quer mesmo marcar um igual ao do avô. Griezmann. Não sei, o Griezmann às vezes... Uma travadinha, não sei. Ele é Alexandro. Eddie Venatia. Alexandro. Douglas Costa. João Cancelo. Eles cortaram o passo lá. Talvez isso reduzirá a pressão. Estou a clicar no L1. Como é que me mantenho na minha posição? Estou a clicar no L1. Não sei que é minha posição. Estou a clicar no L1. 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 Carvalho... Estou a clicar no L1. Isto dá-me uma frustração... Fragues precisamente o quê? Está acabado meu! Vámon! Vámon! 20 minutos, mas ele mantiveu a concentração dele, viremos para a rescata lá. Bernardeschi, viremos com a bala de limão, um ótimo. João Cancelo. Oh, aqui é a chão final, um pouco desigualdante aqui para alex Hunters, que dizem que eles vão jogar agora no terceiro lugar, eles esperavam chegar ao final, mas foi um bom exercício, lembrem-se, as liga doméstica começam muito logo. E é isso que se trata, e aquele terceiro lugar, vai ser um outro encontro interessante, given que alex Hunters tem que enfrentar o seu antigo e o seu antigo de Daniel Williams. Se dizerem a posição, eu não fico fora de posição. 10, vamos terminar a live por aqui, já estamos a 2 horas em live. Ai, está a 2 horas? 11, 11h45, meio de... Não, impossível voltar a 2 horas em live. Ok 10, vamos terminar, mas vamos terminar a live aqui, o que é que eu acho que estou aqui, e não sei que estou cansado, ok. Como é que se aguarda? 1,5, 2,5, 3,5, 3,5, 4,5, 7, 8, vou terminar por aqui espero que tenham gostado obrigado por quem esteve ai ah isto tem tempo de aulas é mais chato estar ai pessoal para assistir mas é normal aham depois faço continuar e isto deve dar por isso é obrigado a todos que estiveram ai até a próxima e sai vídeo as 15 horas não se esqueça ok por isso até a próxima e fui L la 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 lalla e vai com extremely elevado e que ne